E nós somos cheios da presença do Senhor Não importa o que acreditar, o importante é que o culto é dele, ele é o culto Aleluia, o que importa de vocês terem? Se o culto é você, você vai adorar Você vai glorificar, porque o lugar da presença, Deus está em você Você é a casa E nós servimos da lei do bom posto da vitória da irmã Eu conheci muitas pessoas, eu conheci o pastor, o Leandro e a nossa amiga cantora Cristiane? Débora Débora, já há muitos anos, já fazem acho que quase 10 anos, né? Por aí Nossa, por aí, né? Muitos anos já E o Senhor sempre nos sustentou nas suas mãos E até a nossa irmã Débora passou por esse processo, o Senhor deu vitória, né? Então nós estamos crendo na vitória da nossa irmã lá naquele lugar E eu creio que é uma estratégia de Deus para que ela vença a chegar E assim como é uma Débora com uma posição na presença do Senhor Ele vai adorar Não é verdade? Porque é através da dor que o Senhor nos fala É através da dor que Deus arranca a adoração Então eu sei que há um propósito na vida da irmã Amém? Aleluia, pode sentar em nome de Jesus Se estiver pronta aí, pode sentar Talvez você não conhece o vovô Mas eu gostaria de estar louvando a Deus com os irmãos, amém? Aleluia! Deus que eu Glória a Deus Deixe meus olhos em nome de Jesus Mas diz que vai em nome da Bé Com os anjos Te vem Eu também quero te ver Face a face O seu amor Inevitavelmente Ele me atraiu Estou indo cada vez mais perto De ti E eu Estou indo Para o lugar da tua presença Para o lugar da tua presença E eu E eu Eu me estou indo Mas para o lugar da tua presença Deus Para o lugar da tua presença E tudo que eu mais quero E tudo que eu mais quero é te adorar E mergulhar nesse amor Começa a mergulhar no rio agora Começa a mergulhar Começa a mergulhar Em tua presença Em tua presença Eu quero Eu quero ficar aqui Só pra adorar Mas só pra adorar a ti Foi feliz no que te adoramos Deus Só pra te adorar Senhor Mas só pra te adorar E eu te adorar Eu quero ficar aqui Só pra adorar Só pra adorar a ti Levanto as mãos Mas só pra isso Que nós nascemos Só pra adorar a ti Só pra adorar Senhor Só pra adorar Senhor Só foi pra adorar Senhor E tudo que eu mais quero É mergulhar É mergulhar no mais profundo Desse amor Maravilha, Deus Maravilha, Deus E tudo que eu mais quero É te adorar É te adorar No nosso frio ao sul Desse amor Senhor Mas em tua presença A diferença A diferença de vida Mais em tua presença A minha tristeza salva de valentia Toda essa secretária E em tua presença Vai ser um bichão 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 Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Pra adorar Mais em tua presença Vai ser um bichão Vai ser um bichão Vai ser um bichão Vai ser um bichão A presença de Deus A minha tristeza salva de alegria A minha tristeza salva de alegria Mas em tua presença Aleluia! Aleluia! Música Música Amém.